Indivíduos presos, motocicletas recuperadas, armas de fogo tiradas de circulação e elemento preso após trocar tiro com a polícia militar. Essas foram as principais ocorrências registradas aqui no 19º Batalhão durante o final de semana. Quem conversou com a nossa equipe de reportagem foi o subcomandante. Esses indivíduos de Alcunha, Dedinha, Jonathan e Francisco já estavam sendo monitorados pela equipe policial do 19º Batalhão. E, para nossa surpresa, no sábado, quando ele cometeu um assalto aqui em nossa cidade, ele fez o assalto e empreendeu fuga. Mas, para o azar dessa dupla, eles acabaram dando de encontro com uma equipe da Força Tática. De imediato, iniciou um acompanhamento tático. Eles tentaram obter fuga, mas não conseguiram. A equipe policial foi mais eficiente. Acabou frustrando a fuga desses indivíduos. Ao observarem que não tinha mais como dar seguimento à sua investida, eles decidiram abandonar o veículo e tentar fugir. Foi quando uma equipe da Força Tática, de forma enérgica, de forma eficiente e eficaz, composta por mim e outros policiais, também uma equipe do BOPE, que também estava nos apoiando, conseguimos conter as ações do indivíduo. Ele tentou esboçar a reação contra a equipe policial, tentou efetuar disparo de fogo contra a guarnição, porém a guarnição foi mais rápida, efetuando disparo na perna desse indivíduo, fazendo com que cessasse sua fuga. De imediato, foi acionada uma equipe do pronto-socorro aqui da cidade, onde ele foi encaminhado ao hospital de Peritoró, para os devidos cuidados médicos hospitalares. Major, motocicletas também recuperadas durante esse plantão. O senhor poderia dar mais detalhes? Com certeza. Inclusive com esse dedinho, que teve essa investida contra a polícia militar e que se deu mal, com ele foi encontrado um celular que havia sido roubado há poucos minutos. A própria vítima chegou até o local, fez o reconhecimento, reconheceu os indivíduos, reconheceu seus pertences. Também com ele foi encontrado e apreendido um revólver municiado, com quatro munições, calibre .38, e além do veículo que ele estava utilizando para a prática criminosa. Além desse veículo que foi recuperado e apresentado aqui à delegacia da cidade, também fizemos a apreensão de mais dois veículos que haviam sido roubados, totalizando três. Além desses veículos, foram apreendidas três armas de fogo, dentre elas uma calibre .12, arma de grande porte. Todas foram apresentadas aqui na delegacia, onde o delegado irá dar seguimento aos trabalhos iniciado pela equipe policial de Pedreiros. Mas, Joé, mais um final de semana também com registro de Maria da Penha. Sim, exatamente. Desde já quero aqui parabenizar a iniciativa do Tenente Coronel Aguiar, idealizador desse projeto, quem criou essa guarnição aqui em Pedreiros. E essa equipe policial, a Patrulha Maria da Penha, está assistindo grandiosos resultados. A prova disso é que tem recuperado motocicleta, tem apreendido arma de fogo, porque não se trata apenas da ocorrência de agressão física contra a mulher. Também o agressor se utiliza de instrumentos para a prática criminosa. Dentre esses instrumentos foi apreendida uma espingada calibre .12. Essa arma foi apreendida pela equipe da Patrulha Maria da Penha, em apoio da Força Tática. Durante o final de semana também ocorreram alguns assaltos, principalmente nas primeiras horas da manhã desses dias, sábado, domingo. O que dizer também a respeito dessas ocorrências? Chegaram ao conhecimento da Polícia Militar de Pedreiros? Exatamente. Inclusive, ontem pela manhã houve um assalto realizado pela equipe do BB, Rodrigo, e outros bandidos faccionados que tem aqui na cidade. Inclusive, a gente quer deixar bem claro aqui que essa trajetória deles é curta. Muitas das vezes é sem volta. Já estão sendo monitorados pela polícia e em breve estarão presos. Também um indivíduo aqui de Alcunha, Chibata, cometeu um crime onde ele roubou uma motocicleta e encontrava-se com uma arma de fogo, calibre .38, praticando diversos delitos aqui na cidade. E ontem pela manhã, por volta das 6 horas, uma equipe da Força Tática, comandada pelo Cabo Cavalcante, conseguiu fazer a prisão desse indivíduo de Alcunha, Chibata. Ele é menor de idade, mas já tem uma ficha criminal grandiosa, já trocou tiro com a polícia, já foi alvejado, já cometeu diversos delitos e possivelmente até homicídio. E vale frisar que ele tem apenas 16 anos, menor de idade. Foi apreendido, apresentado aqui na delegacia, onde também será dada continuidade a toda essa ocorrência que foi desencadeada pela polícia militar. O veículo que ele havia roubado também foi recuperado, já foi apresentado aqui na delegacia, creio que já foi entregue ao verdadeiro dono, certo? Então a gente quer deixar bem claro, vagabundo aqui em Pedreiras não se cria, cometeu a prática criminosa, vai responder para os seus atos. A polícia militar está às ruas 24 horas, no intuito de proporcionar uma maior garantia inerente à segurança pública à cidade aqui da nossa região. Além dessas, mais alguma ocorrência registrada? Tiveram as ocorrências de praxis, né, para uma cidade, na verdade duas cidades, interligadas por uma ponte, Pedreiras e Três Delas do Vale. É quase que impossível não ter aquelas ocorrências rotineiras, né, agressão física, pequenos furtos, né, pequenos desentendimentos, perturbação do sossego público, certo? E também, não é porque a gente está num período político, que a gente também não vai atuar no trânsito. Quem combate o trânsito controla a segurança pública. Então a gente vem fiscalizando ações no trânsito, menores de idade, veículo será conduzido, a delegacia, os pais responderão TCOs, certo? Perturbação do sossego público, principalmente ocasionado por descarga cadrão. Não importa se você está fazendo campanha para A, para B ou para C, faça de forma consciente e respeitosa aos direitos da cidadania. É inadmissível que o eleitor, seja ele A, B, C, D, coloque uma descarga cadrão para chamar a atenção. Isso aqui a gente não vai aceitar. Esses veículos serão apreendidos, serão apresentados ao pátio do SIDETRAN.